É impossível o Governo dizer que está tudo tão bem e depois quem vive do seu salário sentir tantas dificuldades todos os dias. Medidas tão sensatas e urgentes como o controle dos preços dos meios essenciais, fixar margens e, claro, atualizar salários e pensões são urgentes e quando as maiorias sociais se fazem ouvir, elas mexem em maiorias absolutas, sim. E o Governo tem de mexer porque a contestação popular está a aumentar porque reivindica essa economia mais justa que o nosso país precisa. Não podemos dizer que há crescimento económico e ele ser só para alguns. Há uma grande determinação, uma grande alegria nesta, uma grande unidade e também se está a criar condições para continuar esta luta no aumento dos salários e contra o aumento do custo de vida como estamos aqui a ouvir. Este Dia Nacional de Indignação, Protesto e Luta que a CGTP hoje realizou, em todo o país, em todos os setores, teve uma expressão de muitos milhares de trabalhadores a participarem com as mais variadas expressões em greves, paralisações, plenários, concentrações, ações de desfiles nas ruas, de trabalhadores de empresas e de serviços a desfilarem à porta de ministérios, à porta de serviços públicos, à porta de câmaras municipais, de hospitais, ou seja, teve uma variedade e uma dimensão de transversalidade relativamente àquilo que os trabalhadores sentem que precisam transmitir do seu descontentamento, da sua indignação, do seu protesto, mas também da sua exigência de resposta aos problemas que estão a viver e que têm causas e têm causadores e que precisam da alteração das opções que têm ainda a ser seguidas. Esta questão dos salários é uma questão determinante. O aumento significativo dos salários, a proposta que a CGTP faz de 10% ou de um mínimo de 100 euros para todos os trabalhadores é a garantia de que, de facto, nós no nosso país tiramos os trabalhadores que trabalham da pobreza. Obrigado. Obrigado.